Com vocês, resenhando do álbum deles! Jorge e Matheus, tudo em paz, gente! Gira, vinhê! Tá olhando o resenhando aí, chegando! Aô, trem bonito! Bom, eu sou o Guilherme Bento. E eu sou a Juliana. Você está aqui no canal TV, meu, o sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Bom, a gente vai deixando no like, ó. Vocês pediram muito no nosso Instagram, principalmente aqui nos vídeos também, nos comentários. Então, vamos atingir aí 3 mil likes neste vídeo. Isso é muito importante, porque normalmente vídeo assim, a galera não acessa muito, né? Então ajuda com like aí pra divulgar pra pessoas que não conhecem o nosso quadro, resenhando. Vamos dar só um resumo. O que é o resenhando? É um bate-papo sobre músicas que estão sendo lançadas por artistas. A gente escolhe álbuns que a gente está gostando, que a gente tem opinião própria, né, pra falar. E é uma conversa, né? Tem pessoas que gostam da nossa opinião, tem pessoas que não concordam. E tá tudo bem. A gente fala de cada música, sinto os compositores às vezes, e é isso. E lembrando que a nossa opinião é como fã. A gente não é produtor musical, compositor, não é profissional da música, né? A gente dá a nossa opinião de fã. Normalmente a nossa opinião casa com a de vocês, né? Então, ó, já vai deixando nos comentários qual a sua melhor música e a pior música do álbum que você achou. Bom, turma, pra quem não viu, a gente já fez um resenhando deste álbum do volume 1, onde saiu aquelas músicas do Tem Que Sorrir, Lugares Consoantes, Paradigmas, Hit do Ano e tudo mais. Se você não viu, confere aqui no card aqui em cima. Antes de tudo, a gente tem que parabenizar o Jorge Matheus pra sair na contramão do mercado em relação ao lançamento das músicas. Normalmente, hoje em dia, as pessoas estão usando ou single ou EP, né? Desta vez, eles acabaram lançando o álbum completo. Jorge Matheus acabou com esse ciclo de seguir tendência e eles mesmo estão fazendo tendência com base na carreira deles. E além de não seguir tendência no lançamento das músicas, eles estão criando a própria tendência em relação às músicas que a gente vai falar pra vocês. Bom, vamos começar aqui com a música Tudo em Paz, que leva o nome deste álbum. Confere o trechinho aí. Tirando a falta que você faz, não mais dá tudo em... Ela me surpreendeu porque geralmente músicas com o nome do projeto não são músicas que são tão, assim, em destaque, que não são tão boas, por assim dizer. Mas essa Tudo em Paz, eu senti uma vibe muito gostosa, né? Ela é uma música realmente necessária nesse EP. Que hoje em dia, o cenário musical tá tendo muita influência do Nordeste. Então, a pisadinha dominou aí o cenário musical, principalmente no sertanejo, no forró, todo mundo tá fazendo pisadinha. E o Jorge Matheus, no lugar de eles seguirem, né, com a maré, que tá dando certo, eles usaram, sim, influências nordestinas. Eles foram pro shot, totalmente diferente do mercado. Exatamente, em certos pontos da música dá pra escutar até um triângulo ali, que dá uma sensação de Nordeste, de Norte. E é uma música muito gostosa, ela é leve, ela não é uma música que fica uma produção pesada. E a letra também eu achei muito interessante, gostei demais. É uma letra leve também. Esquecendo de falar, a produção do álbum é do Neto Chef. Próxima música, a música... Troca, troca, bateu na-na-na, toca, na-na-nangueira, troca. Confere aí. Não deu carinho, troca, não arrepia, troca, diz eu te amo e não escuro. Aparentemente, a música é de destaque do álbum, porque, pelo que a gente tá vendo de números e tudo mais, aqui mais se destacou, tá tendo muita reprodução no Spotify, no YouTube. O álbum inteiro tá indo muito bem, mas essa música tá se destacando. É, gente, o Miller achou que a palavra troca foi usada repetidamente, muitas vezes. Eu também, a Juliana, do passado, também acharia essa música muito chata. Mas eu gostei, gente. É uma música chiclete, é uma música fácil de aprender a cantar. É digna de uma música comercial, uma música de trabalho de Jorge Mateus. Eu acredito que ela vai ser uma próxima Eu Sosseguei, propaganda. E eu achei legal, porque ela tem um papo de amor próprio, de autovalorização. Falta um pouco disso no sertanejo, né, porque a maioria das músicas é se arrastando, porque não te merece. E nessa, não. Não tá suprindo as expectativas, não tá te dando amor suficiente, troca de parceiro, de parceiro. Então, eu gostei demais dessa música. E a música é muito pop, né? Totalmente diferente da primeira música. Aqui já vem outra produção. Então, eu tenho que parabenizar também pela mistura, diversidade de ritmos aí, neste álbum Tudo em Paz. Na terceira faixa, viva a sanfona e viva a vaneira. Já tem que respeitar a Namorando com Saudade, conferem. Eita, gente, que a gente já conheceu essa música antes dela ser lançada. A gente conheceu ela através de uma das compositoras, Rafaela Miranda, que é da dupla Rayane Rafaela. Ela mostrou essa música pra gente e a gente ficou encantado imaginando o Jorge Mateus cantando essa música. Exatamente. É um papo simples, porém, o que vive nisso, nessa faixa, é a vaneira que respira no meio de tantas pisadinhas e tantos lançamentos que a gente vê muito repetitivo. É uma música que lembra muito um sertanejo antigo que a gente, na verdade, nós gostamos e acredito que muita gente tá com saudade daquele sertanejo de 2014, 2013, 2015, sabe? Só vai. Namorando com Saudade é o sertanejo que a gente tá com saudade, né? Mesmo, meus amigos. É aquele sertanejo de 2013, 2014, que você ainda tava indo nas festinhas juninas, aí do interior. Cara, quando a pandemia voltar, que essa música vai tocar, que essa música o povo vai tremer, o povo vai dançar, você tá de sacanagem, né? É a música que o homem puxa a mulher pra dançar. Esquece! É, tudo de bom, gente. É, eu vou falar dessa música que ela é o meu xodó, não é novidade pra ninguém, já falei lá no Instagram. A música Me Ame Mais, que é a única música que tem participação com Marília Mendonça, gente. Nada mais, nada menos que Marília Mendonça. Confere um pouquinho. Essa faixa tava sendo esperada por uma quantidade gigantesca de pessoas, porque é um feat dos principais artistas sertanejos atualmente, né? Marília Mendonça e Jorge Matheus. O que chama mais atenção e faz a expectativa ainda subir mais é porque o Jorge Matheus não convida nenhum artista pra participar dos seus álbuns. Marília Mendonça, se não me engano, acredito que é a segunda artista de todos esses, acho que 12, 13 anos de história aí do Jorge Matheus. O primeiro a participar e único, né, antes de Marília Mendonça, foi o Alexandre Peixe, no segundo DVD da dupla, no álbum O Mundo É Tão Pequeno, que é aquele álbum sensacional, Alexandre Peixe participou da música. E essa música, a expectativa tava tão grande que eu acredito, pelo que eu tô vendo das pessoas, acabou não suprindo todas essas expectativas do povo. É, pessoal, essa música é uma regravação, ela já foi gravada pelo cantor Claudibá, e eu gostei muito da versão dele, me apaixonei pela versão dele. Só que não é uma música comercial, ela não é uma música que vai agradar todo mundo, ela não é coringa, que cabe em qualquer lugar, em qualquer situação. É a música que eu mais gosto, é o estilo que eu mais gosto, que você precisa de uma situação, de um momento pra escutar, de uma vibe diferente pra escutar. Não é em todo rolê que você vai colocar essa música e vai se encaixar bem. Por isso que eu acho que ela não está se destacando em questão de números, pelo que a gente está vendo. Mas é uma música bem melódica, tem uma historinha, eu acho ela bem poética. Eu gosto dela, eu vou defender ela. Eu também gosto bastante, mas eu acredito que as pessoas estavam esperando mais por conta da interpretação da Marina Mendonça, que ela casa mais com outros ritmos. Isso é tudo a nossa opinião, tá bom, Truna? Tudo a gente fica discutindo entre a gente. A gente não é técnico nenhum, mas é o que a gente sente e a gente está passando pra vocês. A faixa 6, o sol... O sol tá dando oi... Você tá doido, velho? Boa demais, confere aí. O sol tá dando oi... E eu não quero dar pra você... Tem que tirar o chapéu pra produção dessa música pro Neto Schaeffer, porque eu vou te falar um negócio. Quando a música começa com aquele pianinho bem baixinho e tal, você pensa que vai vir uma música naquele sentido. Do nada! Ela cai em uma montanha russa, assim. Ela entra no Hopi Hari ali, na montanha russa, e ela vira uma música sensacional. É, nessa vibe. Você tá doido, cara? Acredito que a produção dessa música se destacou muito perante as outras faixas. O papo da música é bem simples, né? Podemos dizer. Até porque Vaneira não tem que ser uma música pra você pensar. Tem que ser uma música pra você dançar, pra você cantar. E essa música, que se destaca ainda mais, na minha opinião, é a virada pro refrão. Aquela pausa, né? Não sei como é que se fala, métrica, né? Na composição. O sol tá dando oi. Então, essa parte... Só pra você ver que a gente não é muito técnico. A gente fala como fã mesmo. Eu acho que se destacou muito nessa faixa. Muito boa essa música. A próxima música é a música Desisto. Confere um pouquinho. Ah, eu tô desistindo agora. Desistindo de brigar. Essa música é uma música interpretativa. Você, pra entender, você tem que dar uma raladinha aí no seu cérebro, né? Colocar aí pra funcionar, desenferrujar. Porque ela tem umas metáforas, tem uns negocinhos. E quando eu escutei ela, eu já até falei... Nossa, essa música deve ser de tal compositor. E eu acertei aí uma boa parte dos compositores. Quando você foi embora Meu orgulho sequestrou o medo E nessa hora... O trecho da música, ele é curioso. Porque ela começa de um jeito, acaba de outro. Ela começa de um jeito mais leve. Depois ela vai pra um melodrama, assim. Vai pra um lado mais sofrido. E eu acho que o trabalho do Neto Schaeffer nesse EP, nesse trabalho, Foi muito importante pra tirar um pouco da previsibilidade das músicas do Jorge Matheus. Se tornaram músicas mais imprevisíveis. Você escuta pela primeira vez, você fala... Nossa, como essa música foi chegar nesse lugar, entendeu? E as composições, claro, que ajudam bastante. É. Gostei demais. O requinte desse novo álbum do Jorge Matheus É o que as pessoas estavam esperando. Porque, assim, o Jorge Matheus, eles acabaram nos últimos lançamentos, na minha humilde opinião, Com uma galera, naquele papinho besta, sabe? Jorge Matheus é Jorge Matheus. O Jorge Matheus não segue tendência. Eles criam tendência. A gente sempre fala isso. E é nesse álbum que a gente sente o poder da magia das músicas sofisticadas, Das músicas, das produções incríveis. E essa música, Desisto, é uma música que... O começo dela, o trecho inicial da música, é uma metáfora absurda, assim. Que você tem que parar pra analisar. A gente tá quebrando a cabeça aqui. E pra você... E ela cria uma curiosidade pra você continuar escutando a música, pra ver onde ela vai chegar, né? Muito boa essa música. Dois pontos de destaque. A segunda voz do Matheus, ela tá bem perceptível nessa música. Tá bem trabalhada. Eu sei que o Matheus faz uma segunda voz muito bonita. Nossa, mas é verdade. Mas nessa música, dá pra, assim, nitidamente notar isso, sabe? Fica nítido o negócio. E segundo ponto que eu vejo que Jorge e Matheus escolheram músicas de muitos compositores poéticos, tá? É que eu consigo analisar uma identidade mais poética. E isso faz todo sentido pra esse álbum estar tão bom, tá? Apesar das músicas terem papos simples, mas são papos que combinam com o Jorge e Matheus. Exatamente. O grupo Fabrica Hits, que é os compositores dessa música, é difícil você encontrar a música deles bobinha, músicas chiclete, músicas de pisadinha, sempre músicas muito bem construídas, músicas inteligentes, né? Então, essa música segue nesta linha. Porque parou na porta? Porta, confere aí. Lá fora vai achar alguém que te ama menos do que eu e beija menos que eu e te troca. Essa que é uma música, podemos dizer, muito MPB, né? Lembra muito MPB. Tem uma narrativa muito interessante. Porém, tem um perigo também na composição que nos dias de hoje pode causar alguma coisa. Como a música propaganda, né? Que aquele... o cara tá fazendo a cabeça da pessoa, fazendo uma pressão psicológica. Não tô falando que a música leva a isso. Mas tem algumas pitadas que podem problematizar em alguma galera mimizenta daqui. Eu não acho que é mimimi. Eu acho que a gente tem que começar a pensar em como a cabeça das pessoas estão funcionando hoje, né? Inclusive na música sertaneja. Que a música sertaneja, ela evolui. O mercado tem que evoluir. Pra gente não falar a língua que o povo tá querendo ouvir, vai ficar pra trás. E eu acho que essa música, assim como a música do Zé Felipe, é aquela vibe de... Você não vai encontrar alguém como eu. Alguém que te dê valor como eu. Que na verdade, todo mundo vai encontrar. Ninguém é insubstituível, né? Então... Lógico. Tem uma vibe... Se você pensar muito, é melhor você não pensar muito. Só escuta e vai embora, entendeu? Tem a música Do Jeito Que Tá Não Dá. Eu achei estranho esse nome. Mas tudo bem. Escuta um pouquinho. Do jeito que tá não dá. Mas não porque a música é ruim, é uma música muito boa, muito boa mesmo. Porém, se você analisar o álbum, chama tudo em paz. Então são músicas good vibes, músicas que... De relacionamento, músicas pra cima. E essa música é uma música totalmente bad vibes. Uma música depressiva, podemos dizer, não é verdade? É uma música que eu acho que encaixaria muito bem com o Neto Cristiano. Porque o Neto Cristiano gosta de falar de términos, de sofrências, estados decadentes e tal. Quando eu escutei essa música, eu não sei porquê, eu associei já qual era a vibe dela, sabe? Eu acho que o Jorge Matheus, eles pegaram essa música, a mesma vibe do que eles estavam lançando nos últimos anos. E aí eu não gostei. Eu achei que veio uma proposta assim, meio que pra entrar no mercado, pra deixar a sofrência também ali, né? Não vamos deixar o álbum sem nenhuma sofrência. A música é legal, é boa, é profissional, ok? Mas eu acho que pra composição do todo do álbum, ela ficou um pouco solta. Tudo não tá em paz assim no álbum com essa faixa. Jorge Matheus é de reconciliação, de amor, de primeiros meses de namoro, paixão e tal. Próxima música, Treta. Confere aí. Que de treta não tem nada, né? É. Pega outro na minha frente, beija lentamente, do jeito que eu gosto pra me torturar. É legal citar que neste álbum, o dedo do Matheus está um pouquinho afrouxado, podemos dizer, graças a Deus. Porque assim, normalmente nos últimos álbuns, nas últimas músicas lançadas dos trabalhos deles, tinha uma... Uma guitarrinha boa. Uma guitarrinha boa, ou às vezes até forte demais na produção das faixas. A gente entende porque o Matheus gosta demais. Tem que ter influência dos dois. Cada um tem o seu gosto, você pode gostar de guitarra. Eu mesmo, em excesso, a Juliana curte. Eu, em excesso, também não curto muito. Eu prefiro violão, sanfona. Isso é gosto. E nesta faixa, parece que foi feita pro Matheus parar o show e falar, agora é meu momento, filho. Esquece tudo, esquece o Jorge. Descarrega, descarrega aí, vai. Esse é o meu momento. E é legal falar que neste álbum tem muita essência do sertanejo do antigo, do Jorge Matheus antigo, e menos guitarra. Isso é muito bom. E é isso a gente vê nos números, que a galera tá gostando demais do álbum e tudo mais. É, a música Treta foi, junto com a anterior, foi uma das que eu menos gostei desse EP, do álbum inteiro, praticamente. Porque pra mim, a Treta, ela tem uma letra legal, só que eu não sinto que a letra tem conexão com a produção. O puto tá falando de um negócio, o cara tá meio que puto ali, que a menina tem que trazer raiva pra ele, mas a música tá logo de vibes, festival, vida boa, papel picado pra cima. Eu não entendi, eu não entendi essa música. Mas é uma música que eu vejo tocando muito em shows do Jorge Matheus e fazendo sucesso. Na faixa 14, a música Namora Eu Aí. Tá, entre umas das minhas preferidas também. Porque é o quê? Vaneira. Fica, pera aí. Mesmo só ficando, eu não divirco ninguém. Mesmo só ficando, ela ciúme também. Novamente, Vaneira, terceira música desse álbum. Vaneira respira, chupa pisadinha e chupa... Ah, eu gosto de pisadinha. Só que eu acho que a pisadinha... Não, já tá naquele momento igual a rocha. Ela tem que ser da galera que tá disposta a cantar pisadinha desde o começo. Acho que os cantores sertanejos, eles tinham que trazer a essência deles sempre. As pessoas já tão querendo um suspiro, tá querendo, né, um refresco de pisadinha. E Jorge Matheus vem com esse álbum excelente, com três vaneiras, com músicas, com a primeira música lá, que é um shot, com músicas, um pop, uma diversidade muito grande, uma riqueza na produção, nas músicas. Acho que escolheram muito bem as músicas. É difícil falar, ah, Jorge Matheus nos últimos lançamentos não escolheu muito bem. Mas a gente via muitas críticas do Jorge Matheus que as músicas lançadas não estavam sendo compatíveis com o nível de Jorge Matheus. E neste álbum aqui, tem que tirar o chapéu pra Jorge Matheus. Namora Eu Aí está entre uma das minhas preferidas. As Três Maneiras, pra mim, está entre as melhores. Então, pra mim, é um álbum muito bom. Eu vou dar nota 10 sim, porque eu estava com saudades deste nível de Jorge Matheus. Tem que respeitar, tem que tirar o chapéu. Nos últimos resenhando aí, a gente deu uma crítica, porque a gente não gostou, véi. É a nossa opinião. A gente é verdadeiro. Não adianta a gente ficar falando bem, sempre no nosso coração, não é tudo isso. São músicas que a gente escutava, gostava, assim, tal, mas esquecia. Não tinha vontade de escutar mais. Dá um tchan, saca? Pra mim, gente, é nota 9, porque tiveram duas músicas que eu não curti tanto, que eu achei que daria espaço pra mais duas excelentes, entendeu? É difícil, viu, filha? Eles são Jorge Matheus, gente. A audição desses homens deve ser como, minha filha? Pelo amor de Deus. Mas, assim, dou nota 9 só por conta disso. E, cara, supriu as minhas necessidades de Jorge Matheus, viu? Exatamente. Porque eu estava, assim, sedenta por Jorge Matheus à origem. E aí eu senti um pouquinho do sabor da origem de Jorge Matheus, né? 2.0 aí, atualizado. Não tem como eles voltarem pra aquela pegada do primeiro, do segundo álbum. Do Pinóquio. Ah, eu vivo em Goiânia. Inclusive, saudades. Mas, nesse nível aí do Jorge Matheus, ó, pra mim tá bom. Pra mim tá bom, daí é pra cima só. Comenta aí abaixo o que vocês acharam deste álbum. Coloca aí a nota de vocês. O que você achou um ponto positivo, um ponto negativo deste álbum. E tamo junto, tudo em paz. Tchau! Obrigado por apertar no botãozinho vermelho. Tchau! 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 Tchau!